Olá pessoal, sejam vindos uma vez mais ao Invencedor.clab. Hoje vamos falar sobre Forex, sobre o mercado mais líquido e mais potente do mundo. E claramente que vocês vão gostar desse vídeo porque vamos falar sobre quantos, sobre análises quantitativas. Vamos mostrar matematicamente, através também de muitas fórmulas, muitas correlações e claramente muitos cálculos que esse mercado é um mercado completamente arbitrado. O canal técnico a curto prazo não funciona, só serve para distrações e claramente vamos ensinar quais são as técnicas que os grandes players usam nesse mercado e porquê que esse mercado é tão importante para quem analisa ações. Porque através desse mercado nós conseguimos, de certa forma, sacar o fluxo cambial, podemos de certa forma tentar para onde está esse dinheiro. Para o tal, nós temos que, de certa forma, explicar como é que funciona o mercado de Forex, a sua descentralização do mercado OTC, as suas arbitragens de triangulações, quadringulações e outro tipo de estratégias de spreads. Claramente vamos já mostrar aqui algumas formas de Forex para demonstrar que se consegue construir um euro dólar ou um franco suíço, um franco suíço e ien com outro tipo de moedas, o que demonstra esse equilíbrio e essa arbitragem desse mercado. E claramente que vamos falar sobre algumas estratégias que se podem utilizar e qual é a vantagem competitiva desse tipo de estratégias. Ou seja, vai ser uma masterclass muito interessante, por isso espero que seja de vosso agrado. Vai ser um vídeo longo, não sei se isso vai ser repartido em várias partes, mas vai ser um vídeo longo porque vou ter que explicar muita coisa, desde a parte histórica até a parte de negociação de servidores, como é que isso se processa. Vou tentar ser o mais simples possível, o mais conciso possível e claramente vocês vão gostar de muitas brincadeiras que nós temos aqui, de análises e de outro tipo de análises para tentar perceber as vantagens competitivas que nós conseguimos tirar ao analisar esse tipo de mercado, de um mercado de Forex, de uma forma quantitativa, mas não do olho à vista. Como sempre, convido toda a gente a ver a nossa página, o investidor.club, onde vocês podem ver muitos artigos e sacar muitas folhas de Excel sobre muitos temas, ou seja, eu não quero que esse canal seja dedicado totalmente à Bolsa. E claramente, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal Invested with Done, que é muito importante para nós, para esse canal crescer. É muito importante que vocês se inscrevam, compartilhem, deem o vosso gostinho, que só fazem com que os vídeos estejam na primeira parte da procura do Google. Isso é muito importante para nós, ok? Muito bem, vamos começar a ler aqui o nosso disclaimer. Esse vídeo só tem intuito dos educativos e opiniões pessoais. As opiniões não podem ser confundidas com recomendações de compra e de venda. Os autores não se responsabilizam por perdas ou ganhos de correntes de uso das opiniões aqui apresentadas. Se a pretender investir nos mercados financeiros, deve procurar sempre aconselhamento financeiro de entidades competentes e certificadas para tal, ou seja, vocês não devem seguir nem devem fazer o que o diga, ok? Ou seja, se vocês quiserem investir nesse tipo de mercados, ou se vocês quiserem algum tipo de aconselhamento financeiro, devem procurar por entidades competentes e certificadas para tal, ok? Em dezembro, como vocês sabem, vai ser o meu próximo livro, Paro de Perder Dinheiro, ou seja, é um livro dedicado a mercados financeiros. No entanto, essa temática que vamos explicar aqui não vai estar 100% explanada. Vamos falar um bocadinho sobre o mercado de Forex, mas não vamos explanar de uma forma tão precisa, nem como vai ser agora aqui no vídeo, ok? Quando se olha para o mercado de Forex, vocês pensam que esses são os players principais, o Tudor Jones, o George Soros, o Jim Rogers, o Jadroki Miller. No entanto, digamos que esses são criancinhas de bebê comparados aos verdadeiros players do mercado. Quem são os verdadeiros players do mercado? É o Simons, da Renaissance Technologies, é o VirtuFlow Traders, que de certa forma fazem arbitragens, que vamos explicar que tipo de arbitragens eles fazem. Eles fazem 3 tipos de arbitragens, as de correlações, as de spread e as de liquidez. E depois, claramente, também os grandes fornecedores de liquidez, ou seja, se alguém está a operar através da SACS, ou está a operar através de outra corretora inglesa, a certeza se for no mercado SN, Electronic Connection Network, ou seja, algo parecido radial, ou seja, a maior parte dos brokers de fora são do tipo STP, ou seja, esses putinhos são players, esses players só negociam diretamente com o broker, ou seja, o broker contraparte. No mercado SN, esses players têm acesso também a outros brokers e aos outros players, ou seja, de certa forma, é uma rede quase distribuída, ok? Esses aqui são os grandes players que, de certa forma, já estão a comprar as firmas Quantos, ou seja, a GPMorgan já tem a sua filial Quantos, a UBS também, que é muito forte. A Goldman Sachs também tem grandes parcerias com grandes firmas Quantos, ou seja, o que eu vou explicar aqui é o que essas grandes firmas fazem, ok? Para fazer o vídeo, eu gosto sempre de mostrar alguns artigos académicos, no entanto, nos outros vídeos eu tenho mostrado o bom, as coisas boas que fazem os artigos académicos, e aqui vou mostrar o que fazem de mal. Ora bem, temos aqui várias teses académicas, desde a optimização algorítmica, usando a nossa técnica, é Machine Learning, no entanto, o que eles fazem, de certa forma, em vez de analisar o mercado como todo, e vão-vos explicar que, para analisar, por exemplo, o Eurodólar, tem que se analisar as tantas moedas todas, aqui estão a analisar de uma forma algorítmica e da Machine Learning só um par, ou seja, a conclusão que vão tirar vai ser sempre errada, ou seja, de certa forma, essas teses académicas são para alunos de mestrado ou para alunos de doutoramento, no entanto, falta-lhes essa base que é demasiado importante, que é como se negocia, como é feita a parte física de negociação dos mercados Forex, e isso é muito importante, para vocês entenderem que esse é um mercado completamente arbitrado, e a análise técnica não funciona no curto prazo, quem quiser fazer Day Trading ou Intraday nesse tipo de mercado, terá que utilizar análise quantitativa, análise quantitativa, e não, e apoiada sobre todas as moedas, e não só, sou um ativo só, ok? Ora bem, falando de bocado de história, sobre o tipo de negociação, atualmente, atualmente, um contrato de um euro dólar é 100 mil ponto base, ou seja, quem quiser negociar o contrato de euro dólar, terá que negociar com 100 mil euros, quem quiser negociar, por exemplo, um dólar e ano, terá que negociar com 100 mil dólares, porque a base do contrato é de 100 mil. Até 1998, o contrato mínimo era de um milhão, ou seja, essa diferença, essa diferença de base 10, permitiu a entrada de muitos players. No entanto, a maior parte da liquidez do mercado de forex começou a crescer a partir de 2001, 2002, quando começaram a aparecer os players CFDs, que permitiram a entrada de mercados de mini-contratos e mini-contratos, que permitiam uma maior levantagem, com necessidade de menos capital. No entanto, a ESMA, no ano passado, limitou agora a levantagem de 1 para 10, mas mesmo assim, desde 2001, que a liquidez no mercado de forex cresceu de uma forma quase potencial, devido a esses três grandes fatores. Uma coisa que nós vamos explicar, muito importante, eu não tenho dados, nessa folha de cálculo que vos vou mostrar, eu não tenho dados, essa é uma grande base de dados, que é desde 1 de janeiro de 1999 até dia 5 de maio, foi a última vez que eu utilizei essa folha de cálculo. E como vocês podem tentar perceber, porquê que eu não ponho dados antes de 1 de janeiro de 1999? Porque em 1 de janeiro de 1999 entrou o Euro, e até lá, e até lá, existia o chamado IRM, European AppSense Rate Mechanism, que permitia o escudo, a peseta e a lira, de certa forma, andar a boiar sobre o marco alemão, com um diferencial mais ou menos de 5%, se não me engano, bem. Em 92, Inglaterra também estava nesse sistema, no entanto, Inglaterra não aplicava, em certa forma, as políticas económicas que a Alemanha obrigava os outros países a colocar, o que fez com que Jorge Soros, em 92, certa forma, shortasse a Libra Estrelina, e foi aí que aconteceu o chamado, a quebra do Banco de Inglaterra, tudo graças a esse mecanismo do IRM. A RM entrou em transição entre 92 e 95, quando entrou, de certa forma, o EQ, e o EQ, de certa forma, que há muitas canções, incluindo o Luquim Barrége, do Economic Coin Unity, de certa forma, deixou de parou em 1 de janeiro, quando entrou em vigor, em 2 novas moedas. Ora bem, vamos explicar um bocado como é que se isso negocia. Atualmente, o mercado de Forex é um mercado completamente descentralizado, enquanto numa bolsa, estes pontinhos são os players, somos nós, somos pessoas, ou são bancos, ou instituições, se alguém quiser comprar uma ação, terá que ir a um ponto específico numa bolsa. No entanto, no mercado de Forex, há dois tipos, dois grandes de players, são os players que permitem mercados STP, e STP, na prática, permite que tu interages com o próprio broker e com outro player. Na prática, é como se fosse centralizado. No entanto, o mercado OTC, of the counter, é um mercado completamente, quase distribuído ou descentralizado, ou seja, uma pessoa, um player aqui, pode, de certa forma, negociar com, ou o broker, que está no outro lado do mundo, completamente diferente, e também com outro player, completamente diferente. Ou seja, o mercado OTC, 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 permite, de certa forma, negociar em forma de malha. Toda a gente pode ter acesso à contraparte da outra pessoa, ok? E agora vamos a outro ponto muito importante, que é, vocês precisam entender como é que são negociar as moedas. Ora bem, existem dois grandes grupos de moedas, as 3, as minors, as minors, que são constituídas por esses grandes grupos de moedas, o dólar canadiano, o dólar americano, o CNI, o yang chinês, o euro, o livre, o dólar neo-zelandês, o yen japonês, o franco suíço e o dólar australiano, e depois temos as exóticas, que são as restantes moedas mundiais. Eu submeti aqui 3, o real brasileiro, o peso mexicano, o lira turca, e no entanto, podíamos ter o quansa, podíamos ter outro tipo de moedas um bocado mais exóticas, sobretudo da América Latina, África e Ásia, ok? Então, qual é a grande diferença entre as minors majors versus exóticas? Enquanto um dólar canadiano pode negociar diretamente com o neo-zelandês, com a libra, com o euro e com o yen, se um canadiano quiser negociar com o real, terá que primeiramente trocar os seus dólares canadianos para dólares, depois é que pode trocar para reais. Se um franco suíço quiser negociar com liras turcas, então terá que primeiro trocar dólares e depois terá que trocar para liras turcas. Até 2016, o yang japonês chinês estava nessa lista de exóticas. No entanto, em 2008, após a crise subprime, houve uma falta de dinheiro. Nós vamos demonstrar aqui o que realmente aconteceu em 2008. Nós podemos ver aqui que isto aqui é a crise do subprime em que o dólar perdeu, o dólar ficou quase seco no mercado. Ou seja, ninguém trocava dólares por nenhuma moeda, foi por isso que valorizou tanto. Nós vemos aqui essa grande confusão que foi a grande crise subprime. Então, o governo chinês que precisava de dólares para comprar matérias-primas aqui ao Brasil, ou à Turquia, ou ao México, então teve que tomar uma certa atitude, de certa forma, sair dos pares de moedas e tentar negociar com outras moedas. Ou seja, começou a negociar a partir de 2016. Em 2017, entrou no sesco da FMI e começou a negociar diretamente com outras moedas. Por exemplo, o dólar americano, o euro e a libra. Isso permitiu, de certa forma, maior flexibilidade do yang chinês. Por isso que, atualmente, a minha folha de cálculo, até há 3 anos atrás, nunca tinha a moeda chinesa e agora já contém dados da moeda chinesa. E vamos agora demonstrar, através dessas grandes correlações, que até se nós virmos a correlação desde 1999 até agora, havia uma grande correlação entre a moeda chinesa e o dólar por causa do PEG, devido a ser problemáticas do subprime, e a ser tomada as medidas draconianas da China, então, claramente que a moeda chinesa começou-se a movimentar um bocado mais livremente e a correlação deixou-o quase de desistir. Isso aqui são tantos quânticos, esse tipo de correlações vocês não conseguem encontrar lado nenhum, a não ser que vocês construam as vossas folhas de tabelas quânticas. Mas isso é uma forma para explicar o que é que está a acontecer com as moedas. Ora bem, isso faz o quê? Esse tipo de... Se nós juntarmos um mercado distribuído, distribuído, descentralizado, esse tipo de negociações, significa que nós vamos ter um equilíbrio de moedas. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que, por exemplo, se o franco suíço subir de preço, frente a subir de preço, significa que alguma dessas moedas vai ter que cair. Ou seja, isso é um dado muito importante para vocês terem que perceber que o franco suíço pode subir, outras moedas podem subir, mas existem moedas, existem países que o fluxo cambial tem que cair. E esse tipo de ferramenta permite saber se o país está numa expansão económica ou está numa recessão económica. Porque se estiver numa expansão, o dinheiro está a entrar-se. Se estiver numa recessão económica, o dinheiro está a sair. Ou seja, isso é uma ferramenta brutal para tentar perceber se nós estamos ainda numa recessão ou se ainda estamos numa expansão económica. Outra coisa muito prática, graças a esse tipo de mecanismos, de mecanismo de mais jorriminos, é permitir a estratégia de arbitragem de triangulação. Ou seja, o que é que significa isso? Significa que normalmente existem diferentes... Como o Eurodólar pode ser anunciado em multitude de servidores, multitude de bancos, o Eurodólar pode estar a preços diferentes. Ou seja, não existe só um preço do Eurodólar. Pode existir centenas ou milhares de preços do Eurodólar. E isso permite, de certa forma, o que é que faz a Birtu, o que é que faz a Flow Traders, o que é que faz o Simons, a Renaissance, a fazer primeiro uma das estratégias que faz em triangulações, ou seja, troca euros por dólares, depois dólares troca por ienes, depois de ienes troca outra vez para euros e depois troca outra vez para dólares. Ou seja, aqui pode, de certa forma, como vocês podem ver aqui nessa imagem, fazer uma triangulação e com a diferença de preço pode ter, de certa forma, mil dólares de lucro. Ou seja, começa com um milhão, ou seja, começa com um milhão de início, vai trocando de moeda, vai trocando e depois no final, graças a diferença de moedas, tem um lucro de 5.222 nesse exemplo aqui. Ou seja, como podem ver aqui, existe sempre uma diferença BDASK e é uma coisa muito importante. que a diferença de preços acentua-se quando? Acentua-se quando nós temos entrada de dados macros, flash crash ou fingers. O que é que significa isso? Significa que quando existe entrada de dados macros, a informação é tanta que os servidores não se conseguem processar toda, isso acontece, porque existe um limite de dados que um servidor consegue processar automaticamente, isso faz com que haja um delay de informação. Isso significa que a informação num servidor pode ser muito disparo no outro, ou seja, essa forca, se o spread pode aumentar muito em situações de pouca liquidez, em situações de entrada de dados macro, entrada de muitos plays de fast fingers. E, normalmente, graças a esse tipo de sistemas, permite indicar que o mercado é completamente arbitrado, porque os sistemas computacionais permitem quase automaticamente corrigir essas desavenças. Ou seja, os computadores do HFTs o que fazem é determinam essas diferenças e corrigem. E é por isso que, normalmente, o que acontece é que o mercado torna-se, de certa forma, do mercado suma zero, ou seja, todas as vantagens, todos os pontos de singularidade, todas as partes em que há uma diferença de preços, os computadores do HFTs detectam e, de certa forma, ganham essas vantagens normalizando o preço. Isso é muito importante. O que é que acontece é que, graças à triangulação, graças ao sistema, nós, de certa forma, conseguimos montar uma moeda sem ser através do dólar. Por exemplo, se nós quisermos criar um sintético, o que é que significa isso? Nós conseguimos fazer um euro ao dólar através da justificação de duas moedas. Ou seja, nós conseguimos fazer um euro ao dólar através do ien. Ou seja, compramos o euro ao ien e vendemos o dólar ao ien, vezes o alfa, que é chamada volatilidade, volatilidade instantânea, nesse momento. Já vou explicar o que é que é esse tipo de volatilidade. Por exemplo, podemos também construir o euro ao dólar através do franco suíço. Ou seja, compramos o euro franco e compramos o franco dólar. Ou seja, na prática, este aqui anulam-se e ficamos com o euro ao dólar. Podemos construir através do CAD, ou seja, aqui o CAD anula-se e ficamos com o euro ao dólar. O euro podemos ir através do ALDE, ou seja, aqui o ALDE, como aqui é comprar euros, vender altos, aqui é comprar altos e vender dólares. Este aqui anula-se e fica só euro ao dólar vezes alfa. Este alfa é muito importante porque nós fazermos dessa forma matemática. Se nós formos ver aqui, esse sintético, o que é que acontece? Isto aqui é um euro ao dólar construído por várias moedas. E veem que aqui temos quase o euro ao dólar, quase todas as formas, ou seja, temos o euro ao dólar construído com libras, com lianes, com CADs, com ALDE. Vemos claramente que eles têm, de certa forma, estão quase as linhas todas juntas, mas depois temos essas amplitudes. Estes amplitudes é o alfa, é a volatilidade do ativo. E a volatilidade do ativo, de certa forma, depende também muito da sua própria moeda. E a partir daí, desse tipo de estratégias, desse tipo de estratégias, de sintéticos, ou seja, construir um dólar, quando há dados macros a entrar, muito fortes, o que é que pode existir? Pode existir, de certa forma, uma descorrelação. Ou seja, se nós indiquemos que o euro ao dólar, o euro ao dólar pode ser construído com um euro ao ien, menos comprar um euro ao ien e vender um dólar ao ien, o que nós podemos concluir é que esses pares são totalmente correlacionais, embora tenham uma amplitude diferente. Quando existe uma descorrelação, ou seja, quando esse par, essa construção, for diferente, existe uma correlação. Ou seja, ou entrou um fat finger, ou entrou um dado macroeconómico, ou existe um flash crash. E esses flash crash, e esses fat fingers, esses dados macroeconómicos, podem ser explorados de uma forma através de correlações. Ou seja, a tática utilizadas pelo retail de quantos, aqueles que não têm habilidade, nem software, nem mecaniria, para fazer triangulações, uma das táticas que fazem são as correlações entre os pares de moedas versus os seus sintéticos. Ou seja, o que é que isso significa? Quando vêem que o par euro ao dólar descorrelaciona-se do euro ao ien, então vende-se um par, compra-se outro, para que os dois tendem ao equilíbrio. Ou seja, isso é tratado através de correlações curtas versus longas. Ou seja, esse aqui aconteceu dia 15 de Abril. Ou seja, foi num fim de semana, certeza absoluta, foi numa abertura japonesa, na abertura asiática. Ou seja, vimos claramente que houve aqui uma grande descorrelação entre a posição, entre a temporalidade curta e longa entre o par e o seu sintético, construído pelo dólar australiano, NZD, JPI, e claramente aqui, quem quisesse podia fazer esse tipo de estratégia. Ou seja, vendia o par normal, o euro dólar, e depois comprava o sintético de forma a aproveitar a volta à normalidade. Ora bem, aqui há um grande problema, que foi em 2008, em tempos de crise, em tempos de pouca liquidez, essas descorrelações podem ser um bocado maiores. O que aconteceu em 2008 aos fundos quantos? Que também operava em foros, mas também em outros pares. As correlações foram tão grandes, tão grandes, tão grandes, que atingiram pontos em que atingiram os margin calls desses fundos. Ou seja, é preciso ter muito cuidado que esse tipo de mercado são mercados alavancados, e embora esse tipo de estratégia funcione 90% das vezes, os outros 10, que é quando há uma grande volatilidade, as margens podem atuar. E são as margens que normalmente tiram os players dos mercados. Ou seja, o meu conselho é, o meu conselho pessoal, e depois vocês falam que os vossos conselheiros acreditados, ou o que quiserem, é que ou não operam com forex, ou vocês têm que ter o dinheiro necessário para usar a alavancagem. Se vocês utilizam a alavancagem, esse tipo de estratégias, o que pode acontecer é que a descorrelação seja tanta, o SPAC seja tanto, que vos possam chamar as margens. Por isso, muito cuidado com isso, ok? Ou seja, já vimos aqui, dois tipos de técnicas que se pode fazer. Triangulações, que retira, está fora do nosso alcance físico e monetário. Antes era possível, à mano, nos anos 80 e 90, quando ainda não existia essa rede com motorizada, tão forte como agora, o que faziam os bancos de investimentos era fazer esse tipo de arbitragens, esse tipo de arbitragens, entre vários bancos. Desde que entrou os HFTs com força, a partir de 2007, isso acabou para o Mudo Retel, mas o Mudo Retel ainda conseguiu, de certa forma, utilizar esse tipo de estratégias de correlações curtas e longas entre os pares e os seus sintéticos, ok? Ora bem, como vocês veem aqui, existe outro tipo de estratégias, isso nós já vimos aqui, as correlações, isso é um programa, isso é mesmo mais de um programa que existe, ou já, acho que já não há venda sequer, a pessoa que o vendia já não vende esse programa, no entanto, a maior parte dos programas que eu dei-me conta que existiam, tinha um grave problema, que era o problema do Franco Suíço. Franco Suíço não, do Yen japonês. Eles aqui normalmente fazem spreads, eu, nas minhas folhas de cálculo, não faço spreads de moedas, utilizei outra forma, consegui, certa forma, corrigir a problemática do Yen japonês, de outra forma, que é outro que o meu, que me permitiu, certa forma, tirar muita informação, uma informação competitiva do mercado. Ora bem, vamos então falar, um bocado sobre, a terceira técnica que se pode utilizar, que é ainda mais simples para as pessoas, quem não tem, sem se utilizar por sintéticos, quem não quiser utilizar sintéticos com relações sintéticas, pode utilizar outro tipo de táticas, que é o chamado tendenciais. O que é que significa táticas tendenciais? Ora bem, eu expliquei aqui um bocado, sobre o seguinte, que, quando nós víamos, uma moeda, a entrar muito capital, o que é que significava? Significava que poderia existir alguma, que estava a sair capital. Ou seja, o que é que se faz aqui? Compra-se, compra-se a moeda, que está, a entrar muito capital, e vende-se aquela, que está a ser muito capital. E para isso, utiliza-se os gráficos do Força. Na prática, olha-se para esse tipo de gráficos, e tenta-se perceber, qual é o par que entrou mais dinheiro, e qual foi o par, qual é a moeda que entrou mais dinheiro, e qual foi o par que perdeu mais dinheiro. Ora bem, atualmente, a moeda que está a entrar mais capital, porque, aquilo que parece, é a moeda chinesa. O mundo macro, o mundo macro, tem uma problemática, não olha de uma forma económica, para esse tipo de sistema, e olha para a saída de divisa de capital, da China, de uma forma má. Ora bem, o que vejo aqui é o contrário, o dinheiro está a entrar na China, o que está a acontecer, certa forma, a caída de capitais, a caída de capitais, ou, o diferencial de capital, que tem o Banco Central Chinês, certa forma, era para aguentar um preço baixo, o Yang Chinês. Estou confundindo o Japão com a China, mas é chinês, ok? O que é que isso significa? Isso significa que o Banco Central Chinês, não está a conseguir, certa forma, suster a moeda chinesa, mas, o que o Banco Chinês está a tentar fazer, é, pôr a moeda mais barata, mas, não está a conseguir fazer, por causa que a moeda está aqui, a subir, ou seja, o fluxo cambial, nas Chinas, está a entrar. Qual é o dinheiro que lhes está a ser mais? Por incrível que pareça, está a ser muito dinheiro, da Austrália, e eu penso que a Austrália esteja a dever também, devido à crise imobiliária que está a acontecer atualmente na Austrália, por isso, uma, um dos pares interessantes de operar, era comprar a Yang Chinês, e vender os dólares australianos, o dólar americano, já vamos falar aqui, é uma moeda muito forte, também poderíamos operar aqui, comprar o dólar americano, versus uma outra moeda que tivesse que ir, por exemplo, aqui o fronte suíço, que está a sair dinheiro da Suíça, no entanto, aqui, já nós já vamos tentar perceber, os índices, quanto, o que é que nos estão a dizer, ok? Ou seja, isso é outro tipo de estratégias, que as pessoas podem tentar sacar, são as estratégias tendenciais, olhando para onde o fluxo está a entrar. O que isso indica, na prática, é se está a entrar dinheiro, ou não está a entrar dinheiro, num país. Vamos continuar aqui, isso aqui, na prática, são comparações do Euro, frente a outras moedas, vemos claramente, que o Euro atualmente está muito estável, mas em 2015, perdeu muito poder negocial, ou seja, houve muito dinheiro que saiu da Europa, e foi para os Estados Unidos, vemos claramente aqui, essa comparação, essa aqui, a comparação do índice, o fluxo quântico europeu, versus outras moedas, vemos aqui, em 2015, muito dinheiro da Europa, e foi para outros países, para onde é que foi mais, foi para, o dinheiro deslocou-se, quase todo, para os Estados Unidos, ok? Aqui, aqui são os índices de força, também através da moeda norte-americana, os sintéticos, que nós conseguimos construir, as moedas, conseguimos construir, certa forma, as moedas, construídos sintéticos, e sacar aqui estratégias de arbitragem, e correlações, em questões de volatilidade, a muito longo prazo, as melhores operações, que podem fazer, são com as moedas voláteis, são com as moedas mais voláteis, é o dólar, a libra, e o ien, e o ien, e o ien japonês, embora a média, historicamente, os mais voláteis, sejam entre o par, entre a jvp, e o jpy, mas no entanto, atualmente, a moeda mais, o par mais volátil, é o dólar, versus ien japonês, ok? Então, vamos olhar aqui, para as fórmulas quânticas, vamos começar pelo dólar, e não pelo euro, quero que vocês tenham atenção, uma coisa muito importante, ora bem, vou pôr aqui, o xy, o xy é o dólar index, toda a gente, analistas técnicos, olham, e fazem comparações, que o dólar está muito fraco, muito forte, blá 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 blá, não é? Ora bem, isso aqui é 2009, pico 2010, certo? E o que é que vocês veem aqui, no pico 2009, pico 2010? Vêem que, esses picos aqui, que foi a crise subprime, estão abaixo dos valores atuais, ou seja, o que é que dizem as pessoas? Que o dólar está muito caro, vejamos o que é a realidade, vejamos a realidade, olhamos para a realidade, esses são os picos de 2009, e vejam só, ainda não foram superados, ou seja, vemos claramente, que, esse indício, a longo prazo, a longo prazo, dá, noções de erros, é por isso que muitos jornalistas macro, quando não têm essa noção de mercado Fargo, essa noção de Farox Quântico, cometem muitos erros, erros de análise, e esse tipo de erros, temos de ter atenção, ou seja, o dólar, o dólar index, que é constituído pela negociação parcial, de várias moedas, é completamente diferente, do index quântico, porque o index quântico, conta a realidade, do dólar, e atualmente o dólar, está a chegar a uma zona, de resistência, muito, muito, muito importante, ou seja, provavelmente, antes que nos aproximemos, mais um bocado dessa zona, o dólar, perderá, perderá um bocado mais de força, ok? Vamos olhar para o euro, vemos claramente, que agora está numa zona, de suporte, possivelmente o euro, possa, possa voltar outra vez, a sua espetamares anteriores, são esses espetamares aqui, ou seja, podíamos tentar perceber, se o euro, possa fortalecer, e aqui, a grande surpresa, é a moeda chinesa, que o dinheiro está em traco, como o caneco, na moeda chinesa, vemos claramente, que no subprime, a China fica, o seu capital, e depois, a partir daqui, tivemos, aqui tivemos o pico, 2015, nós tivemos a bolha chinesa, a partir daqui, tivemos o grande declive, da bolha chinesa, a partir daqui, o dinheiro está a começar, outra vez, a fluir, com muita força na China, significa, as coisas estão a melhorar, e não a piorar, como as pessoas pensavam. GVP, esse grande spike, é o Brexit, vimos claramente, que houve milhares, todos os pares, que se negociaram, foi contra a Libra, e vemos agora, uma estabilização da Libra, a estrelina, o Yen, aqui é a prova, o Yen é a prova, que o mundo, é completamente arbitrado, agora bem, aqui, essa seta aqui, esse valor aqui, ou seja, esse aqui daqui, foi o primeiro, ah bem, não, o Mix 1, ou seja, o primeiro plano quantitativo, do Quantitative Easing no Japão, este aqui foi o segundo, este aqui foi o terceiro, ok? O que aconteceu, a partir daqui? Mesmo com o maior poder, de gestão de capital, o Yen subiu, e porquê? Fácil, porque a partir das cidades de 2015, vocês verem bem, o Euro começou a aplicar o Quantitative Easing, e outros países também começaram a aplicar o Quantitative Easing, ou seja, como digo sempre, se todas as moedas, se todas as moedas aplicarem o Quantitative Easing, o que é que significa? O que significa que existe, um equilíbrio de forças, ou seja, o Yen, o Yen japonês, para conseguir desvalorizar a sua moeda, tinha que ainda, forçar ainda muito mais, se todas essas estão a tentar desvalorizar a sua moeda, o Yen tinha que desvalorizar ainda muito mais, tentar forçar muito mais, para conseguir desvalorizar a moeda, e é por isso que chegou um ponto, em que o Sr. Abe, não conseguiu mais, por muito dinheiro que injetasse na economia, não conseguia fazer com que o cliente perdesse valor, ou seja, a partir daqui desse momento, o Quantitative Easing perdeu o seu efeito no Japão, etc. Outra relação que nós podemos tirar dos índices quânticos, o que vocês estão a olhar para aqui, é algo que raramente vocês vão ter acesso, vocês conseguem ver. Moeda mais forte do mundo, o franco suíço, sem uma tendência claramente positiva, porquê? Porque os ricos guardam o seu dinheiro no sítio mais seguro, onde é que é o sítio mais seguro? Suíça. Aqui, é o pico da crise europeia, todos os europeus estavam a guardar o seu dinheiro na Suíça, a partir daqui de 2011, 2011 foi quando o Sr. Drag disse que sustentaria o custo que custasse, aqui foi o chamado PEG, o PEG europeu, vimos claramente, por muito PEG que se fizesse, o franco suíço continuava a entrar demasiado em dinheiro, ou seja, tornou-se quase-nos sustentável para o Banco da Suíça sustentar um euro-franco ao nível estáveis, porquê? Porque nós tínhamos essa problemática nas outras moedas, ou seja, se o franco suíço quisesse mesmo sustentar relativamente ao euro, também tinha que comprar outras moedas, devido a esse tipo de arbitragem, depois, atualmente está numa lateralização muito constante, vemos claramente que agora está numa temporada muito constante. Ora bem, aqui vemos claramente o petróleo aqui do Canadá, também está muito estável desde 2015, e aqui de finais de 2015, é muito estável. NZD, a grande problemática da saída de dinheiro do NZD, o caso mais grave é o caso do dólar australiano, que eu penso que nós estamos a ter uma crise imobiliária grave, e depois nós podemos fazer outros truques com esses índices quânticos, o que é que significa? Nós temos matérias-primas e índices que estão cotados em dólares, e se nós queremos saber o verdadeiro valor de algo, temos que estripar o dólar. Muitas vezes as pessoas o que é que fazem? Pegam no dólar index, dividem-se sobre o ouro, mas como nós vimos, o dólar index tem um erro de quantificação, tem que utilizar o índice quântico do dólar. E a partir daqui, vemos os grandes patamares do ouro, vemos aqui a restância de suportes e patamares do ouro, e os seus níveis de negociação, que é muito, muito, muito estável, é muito estável os níveis atuais de negociação, analisando através do índice quântico, e aqui a maior surpresa sobre o nível de negociação do Brent, vemos claramente que, se vocês olharem para o Brent, a muito longo prazo, podemos por aqui o L, o que é que vocês veem aqui? Veem aqui que estes picos aqui, estão muito longe, estão muito longe, por exemplo, este pico aqui, este aqui quase está ao nível deste, mas muito longe destes níveis 98, 98 e o 2000 e 1. Agora vejamos o quântico, vejamos o que é que nos diz a análise quântica. 98 estava aqui em baixo, nós tivemos outro mínimo de valor em 2001, tivemos depois aqui um patamar, que foi a crise subprime, o que voltou para os patamares anteriores, e depois a grande crise do fracking, levou-nos outra vez para o patamar mínimo, ou seja, aqui tivemos outro lado de estatístico muito importante, que era, de certa forma, o mínimo do petróleo, porque a partir de aqui, digamos que era o nível ótimo de compra, devido a estes patamares do crudo, ou seja, graças a estes níveis quânticos, de certa forma, conseguimos detectar a valorização, a valorização, de algumas matérias-primas importantes, que é o caso do petróleo e o caso do ouro. Embora o ouro seja, embora o petróleo seja muito manipulado pelos players, no entanto, o ouro é um bocado manipulado pelos bancos centrais, mas eu tenho um artigo escrito sobre o ouro. Ora bem, o que isto dá aqui uma introdução, Zé, que aqui há estratégias quânticas do Forex, mas uma conclusão muito ótima, que vocês conseguem sacar, é o seguinte, ora bem, se o EURUSD, se o EURUSD depende também, se o EURUSD depende também, dessa catrapada toda, dessas moedas, ou seja, se o EURUSD depende de todas, dessas moedas, basta que haja uma grande flutuação, entre um sintético para dar cabo, para haver um spike, para haver um spike, de certa forma, no EURUSD, ou seja, se um sintético der um spike, esse poderá haver um spike, dar um spike, por forma de, dessa correlação tão próxima, dessa arbitragem tão próxima, ou seja, significa o quê? Significa que os suportes de resistência e análise técnica, em Forex não existem. Análise técnica, suportes de resistências, em análise técnica, em Forex, em pares, não existem, devido a esse fator de grande correlação, dessa forma, de arbitragens, e desse tipo de triangulações. E graças a isso, se vocês traçam suportes de resistência, certamente, vocês levarão um spike, certamente, o vosso stop loss atuará. Por isso, tenha muito cuidado com isso. As estratégias mais comuns, pelos quantos, são essas três que vos disse, arbitragens, essas triangulações, estão fora do nosso alcance, mas esses cruzamentos de correlações curtas e longas que estão ao nosso alcance para calcular, que são os sintéticos, e os tendenciais, comprar o que tiver mais, entrar dinheiro, vender que está de sair dinheiro, que é chamada tendencial, também utilizada, pelo retail quant, ok? Por isso, deixo aqui essas estratégias, deixo aqui essa, essa explicação. Isso aqui também, é outra forma para demonstrar, a correlação entre o sintético, esse aqui é um euro dólar, construído com bar sintéticos, em interframes, em interframes, interdiários, eu fiz a minha folha, com frames diários, em vez de interdiários, porque eu gosto de nós, de uma forma macro, de uma forma muito mais longa, e está aqui feito o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até à próxima, espero que vocês, se divirta com o mundo divertido.